Iniciada nesta sexta-feira, dia 8 de setembro, a demolição da estrutura física do açougue público Augusto Frade em Caicó. Conversamos com o prefeito doutor Tadeu, que deu mais detalhes sobre esse projeto, que quando estiver pronto, se chamará Mercado da Carne. A obra que Caicó aguardava, estamos aqui na parte inicial da obra, que são os serviços preliminares. Então, a empresa montou o canteiro de obras, depois que a ordem de serviço foi emitida. Um dos principais símbolos de Caicó é a carne de sol. É um símbolo que nós temos que preservar. E esse local era totalmente inadequado para a comercialização desse grande símbolo da nossa cidade. A carne de sol de Caicó é conhecida nacionalmente como a melhor carne de sol do Brasil. E isso a gente não pode perder esse título. E nós, caicoenses, quando chegavam os períodos festivos, que algum turista vinha aqui para Caicó e que a gente levava para conhecer a carne de sol, nós ficávamos envergonhados de trazer esse turista até o prédio do Açougue, por conta da situação de infraestrutura e também sanitária. Não por parte dos comerciantes, né? Vale destacar aqui que eles trabalhavam sempre em parceria com a prefeitura para minimizar os problemas. Mas aqui é uma estrutura muito antiga, que a parte elétrica estava totalmente comprometida. Esse prédio será entregue com uma subestação de eletricidade. Todos os pontos comerciais com o seu medidor, né? Nós teremos aqui uma câmara fria, porque a gente sabe que quando a carne vem do matadouro para cá, ele fica aqui exposta nos pontos comerciais. Então, os comerciantes aqui, os permissionários, que porventura quiserem colocar dentro de uma câmara fria de um dia para o outro, não vai ter mais essa dificuldade, porque o prédio vai ter essa perspectiva. Então, será um prédio realmente moderno, inclusive a estrutura aqui será praticamente metálica, né? Uma estrutura de pré-moldados, um método construtivo. É uma estrutura que a gente sabe que traz mais rapidez para a obra, mas, sobretudo, traz também mais tranquilidade para quem aqui vai trabalhar. Então, Sidney, esse prédio foi construído ainda na gestão do prefeito doutor Milton Marinho, foi reformado pelo ex-prefeito Dada Costa e, de lá para cá, não houve nenhuma intervenção do ponto de vista estrutural no prédio. Então, agora a gente está fazendo essa demolição. Deputado João Maia, nosso ex-prefeito Toninho, todos os variadores aqui que participaram dessa luta, o presidente da câmara, a Alisson, enfim, né? Que tiveram realmente com essa reivindicação, Maria Cleide, ao deputado federal João Maia, para que a gente pudesse realmente conseguir essa emenda e trazer essa dignidade para os comerciantes, para as pessoas aqui em Caicó, que virão comprar carne aqui periodicamente e, sobretudo, para que a gente consiga preservar a questão desse símbolo de Caicó, que é a carne de sol do nosso município. Prefeito, a obra começou há poucos dias, mas como é que está o cronograma? O senhor falou em pré-moldados, uma parte mais acelerada das obras atuais. Mas isso leva a crer a finalização da obra em qual prazo? A obra federal é diferente de uma obra de recurso próprio, até mesmo de uma emenda de transferência especial. Aqui hoje está depositado em torno de 800 mil na conta do convênio. Para a liberação dos recursos, o fiscal da Caixa também participa dessa liberação. Essa liberação acontece pela Caixa Econômica Federal. Mas, assim, do ponto de vista de cronograma, eu estava até olhando isso semana passada. Depois dessa etapa aqui, demolição, será feita a fundação. E aí, depois, vai fazer a estruturação para vir a cobertura e alvenaria. Então, com esses 800 mil, provavelmente, até a etapa de cobertura será feita. E aí, a gente vai aguardar a vinda de novos recursos para que a gente termine realmente toda a estruturação interna e também o reboco, finalmente, da obra. E aí, a gente vai aguardar o que vai fazer. E aí, depois, vai fazer. E aí, eu vou fazer.